Em empresas aéreas tem até dezembro para se adequarem às diretrizes anunciadas pelo governo federal, diretrizes que tornam mais seguro o transporte de animais em aviões no nosso país. Por ano, cerca de 80 mil pets são transportados nas aeronaves do país. Esse é o destaque de hoje no CNN Cidades Inteligentes. Os comandos são para o adestramento. Nessa escola para cães em São Paulo, as aulas hoje têm um objetivo, ensiná-los a se adaptar às caixas para a viagem. Para isso, o adestrador Lucas usa técnicas de reforço positivo, como petiscos e carinho, para que o pet associe a caixa a algo bom e confortável. E não é só isso. Aqui, o cachorro aprende a ficar calmo durante o transporte, o que é fundamental para uma viagem tranquila. A gente colocar o cachorro aqui em uma situação e colocar ele para um voo é totalmente diferente. Então, a gente tem que apresentar o máximo de situações possíveis que ele vai passar nessa hora. Mas o cachorro não ficar agitado, não ficar tentando morder a caixa, não ficar latindo demais, ajuda muito. Na questão de temperatura, na questão de ansiedade. Se o cachorro tem algum problema de coração e tiver ansiedade, vai ficar com arritmia. Então, tem muitos problemas que podem acontecer se o cachorro ficar agitado demais na caixa de transporte. O tempo de duração das aulas para este tipo de adestramento depende de cada animal. Veja como o tal Locke, com duas semanas de treino, ele já está mais preparado para o voo. Um cuidado a mais que foi divulgado recentemente pelo governo federal para quem tem pets e sempre viaja com eles em voos. O plano de transporte aéreo de animais. Entre os principais pontos à medida estão a rastreabilidade dos animais durante o transporte, com um sistema que permite o acompanhamento em tempo real, o suporte veterinário em aeroportos para assistência emergencial aos animais transportados e um canal de comunicação direta com tutores, para tratar de regras de transporte e fornecer atualizações sobre a situação do voo. As empresas têm até o dia 30 de novembro para se adequarem e as regras começam a valer já a partir de 1º de dezembro. O Brasil transporta anualmente cerca de 80 mil animais em voos domésticos. Para quem é tutor de um deles, uma preocupação a menos. Ele é o nosso bem maior, né? Então a gente tem todo o cuidado. Música Música